Salve pessoal, uma trairinha bonitinha que eu peguei aqui, eu tinha uma no aquário há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, isso aqui ia ficar bonitinho no aquário, eu vou soltar ela aqui, beleza? Eu tenho um alicate, vou tirar aqui, vou torcer para não acontecer a mesma merda que aconteceu ontem, eu levei a porra de uma morgida de traíra no dedo, por favor traíra não, me ajude a te ajudar, filha da puta não faz isso não caralho, isso nem me fode,